Graças dou por essa vida Pelo bem que revelou Graças dou pelo futuro E por tudo que passou Pelas bênçãos derramadas Pela dor e aflição Pela graça revelada Graças dou pelo perdão Graças pelo azul celeste E por nuvens que há também Pelas rosas do caminho Os espinhos que ela tem Pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou Pela prece respondida Pelo sonho que valhou Pela cruz E o sofrimento E por toda provação Pelo amor Pela paz no coração Pela lágrima E o alívio E o alívio Que é sem par Pelo dom Da eterna vida Sempre graças Eu hei de dar Eu hei de dar E o alívio E o alívio